Lembrar os movimentos? Então, assim ficou. Vai ser mexida, aí ombro, ombro. Mais uma vez, mexida, ombro, ombro. Aí, levanta a mão, vira, pé pra frente, barriga, barriga. Aí, as duas mãos vão descer juntos, não uma vez, só que uma vai parar aqui, a outra vai parar no pé. Então, vai descer as duas, na hora de levantar esse mão, chega na cabeça e levanta a cabeça pra trás. Tá? De novo. Vira, pé pra trás, vai parar, desce, aí tem barriga, barriga. Aí, desce as duas mãos pra baixo, levanta, tá? E dá um pule no pé, tá? Aí, depois desse, vai dobrar a mão pra trás e cai pra trás, ombro, ombro. Tá? Depois disso, junta as mãos e vai andar. Um, dois, bate, bate. Aí, um, dois, bate, bate. Aí, vira, uma virada. E vai olhar pra lado de lá, e você pra lado de cá. E vai puxar o corpo, olha, estica o pé, vamos esticar o pé, empurra o quadril e bate, bate. Aí, de novo, estica o pé e um, dois, depois levanta esse mão que tá em cima e esse vai pra cá. E vai virar, isso, isso. E bate, bate. Aí, desce mão e vira, tá? E bate, bate. Vão ser dois lados contrários. De novo, então, as mãos, primeiro, mexida, os dois pra trás. Mexida, os dois pra trás. Aí, levanta a mão, vira, na hora de virar tem que ir, levanta o corpo. Ah, tá. Vira. Tá? Barriga, barriga. Não esqueça que é a pé pra frente. Barriga, barriga. Os dois mãos descem juntas, levanta. Na hora de levantar, levanta o corpo e dá chute no pé, tá? Aí, dobra a mão, cai pra trás e ombro, ombro. Tá? Aí, junta as duas. E você vai andar pra lá e ir lá pra cá. Vai fazer. Puxa. Dois. Bate e bate. Puxa. Dois. Bate e bate. Aí, vira. Pra frente e vai andar pra lá e você pra cá. Estica pé. Olha, eu desci meu corpo, estiquei meu pé e puxei meu quadril e bate e bate. Aí, de novo, eu abaixei, estiquei pé, bate e bate. Levantei minha mão e esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.